Música E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje temos aqui o primeiro vídeo de transferências deste verão. Temos aqui muitos rumores e grandes rumores, sim senhor, tanto no mercado nacional como no internacional. Portanto, acompanhem este vídeo até ao fim porque isto vai sair a bombar. É um tipo de vídeo que ainda vou trazer pelo menos mais duas vezes aqui neste verão e se queres que eu continue a trazer, não te esqueças de deixar claro o teu like neste vídeo, subscreve o canal, ativa as notificações para lá chegar aos 300 subscritores, o mais depressa possível pessoal, e vamos lá já partir para os rumores. Para começar, temos aqui a já quase certa transferência de Raheem Sterling para o Chelsea. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o jogador e o clube londrino já terão chegado a um acordo para a assinatura de um contrato valido para as próximas 5 temporadas. Ou seja, até 2027. De acordo com a mesma fonte, os citizens irão receber cerca de 53 milhões de euros pelo jogador, mais 11 milhões em objetivos. Ou seja, no melhor cenário, o City pode lucrar 64 milhões de euros. Parece-me que esta possa ser uma boa opção para o Sterling, visto que ele já não parecia, pelo menos, já não estar muito feliz no clube, porque perdeu algum protagonismo na equipa de Pep Guardiola. Eu acho que se ele se encontrar bem fisicamente, em boa forma, pode ajudar e muito o Chelsea a alcançar os seus objetivos, e acho que ele tem plena capacidade para fazer. De seguida, falamos do rumor de Franky De Jong para o Manchester United. Ele pode vir a reforçar os Red Devils, muito devido ao facto do Barcelona estar a passar por dificuldades financeiras, e portanto precisar aqui de algum dinheiro, alguns milhões, para equilibrar as suas contas. Pelo que parece, o Manchester United estará a oferecer uma proposta de 60 milhões, mais 20 em objetivos, pelo jovem craque holandês, valores esses que se aproximam das exigências dos catalães. Mesmo não tendo em conta as necessidades económicas do Barça, a verdade é que, quando o De Jong chegou a prevenir o Ajax, ele prometia muito. Prometia já ser um craque que ia explodir no momento, mas a verdade é que não foi propriamente isso que aconteceu. Acho também um pouco compreensível esta transferência, pois, no outro clube, ele pode reacender o grande jogador que tem dentro dele e começar a demonstrar realmente aquilo que ele é e todo o futebol que toda a gente esperava que ele viesse a jogar. Em terceiro lugar, vamos falar do possível ingresso de Bernardo Silva no Barça. Só há bocado falava na urgência do Barcelona em receber dinheiro, agora a falta dele pode tornar-se um problema na contratação do Internacional Português. Como é sabido, o Bernardo é um excelente jogador dos melhores do mundo na atualidade e acho que é um bocado óbvio que o City não estará muito interessado em vender o jogador tendo em conta toda a sua qualidade. No entanto, o atual clube do craque da seleção das Quinas já fez saber que deixa sair o jogador, mas nunca por um valor inferior aos 100 milhões de euros, valor esse considerado elevado para os cofres ou granas. Porém, existem dois fatores que podem ajudar a que o Bernardo Silva chegue a Camp Nou. Um deles é o facto do próprio jogador já ter demonstrado algum interesse em ingressar no clube da Cataluña e o outro é a possibilidade de os 100 milhões serem pagos em prestações num período de 2 a 3 anos. Não sei quanto a vocês, mas estou algo receoso no sucesso do Bernardo Silva no caso desta contratação seguir em diante. Não pela qualidade dos jogadores, já referi, é dos melhores jogadores do mundo, penso que isso não será um problema, mas o Barcelona está a passar uma situação muito complicada, das situações mais complicadas que já viveu. Eu acho que é algo difícil que esta seja refletida de forma tão repentina. Como tal, é um pouco improvável que eles consigam ganhar títulos importantes na próxima temporada e nas próximas temporadas. Eu acho que o Bernardo pode sair seriamente prejudicado pelo insucesso coletivo desta equipa. É verdade, pessoal, Renato Sancho pode mesmo estar a caminho de Paris para se juntar a Danilo, Nuno Mendes e também Vitinha. Depois de aparentemente ter recusado uma proposta do AC Milan, o campeão europeu em 2016 por Portugal prefere prosseguir a sua carreira em França. O jogador vai entrar no seu último ano de contrato e, como não se antecipa uma renovação, o Lilo vê-se na necessidade de vender o jogador o quanto antes, sob pena de o perder no final da época 22-23 a custo zero. Falam-se de valores a rondar os 10 milhões de euros. Pessoalmente, considero que esta possa ser uma grande oportunidade para o Renato poder brilhar, visto que vai jogar ao lado de grandes estrelas como Messi, Mbappé ou mesmo Neymar, mas ele terá de trabalhar muito para ganhar o seu espaço no emblema parisiense, de modo a poder praticar o seu melhor futebol e, quem sabe, vir a ser convocado para o Mundial do Catar. O diário espanhol Sport avança que o Futebol Clube do Porto está interessado na contratação de Riqui Pug ao Barcelona e já terá mesmo entrado em contato com os responsáveis do mesmo clube, nesse sentido. Pug é, neste momento, uma carta fora do barato para as ideias de Xavi na próxima temporada e, como tal, o clube Blaugrana procura colocação para este jovem jogador. Por enquanto, o Porto parece ser o principal interessado, mas já se falaram de outros, tais como o Benfica, a Fiorentina ou mesmo Alásio. Este é um negócio ainda um bocado incerto, até porque não existem muitas informações acerca do mesmo. Pode ser que ele não venha a reforçar o Porto, até pode ser que ele continue um Barcelona, apesar de nunca ser algo bom para a carreira dele, mas a verdade é que, neste momento, o seu futuro é um verdadeiro ponto de interrogação. Qualquer das formas, se ele viesse a reforçar o Porto, acho que seria sempre uma mais-valia, mas não consigo dar garantias de nada, até porque é um jogador que eu não costumo acompanhar. Falando agora de uma transferência que, no dia em que este vídeo está a ser publicado, já deverá ser oficial. Francisco Trincão vai para o Sporting. Faltam apenas alguns para nós, para a confirmação oficial deste negócio, mas ele deve ser realizado por 10 milhões, a troco de 50% do passe do Internacional Português de 22 anos. No entanto, este valor não é ainda certo, até porque existem várias informações neste sentido. Apesar de não ter sido bem sucedido no Barcelona, o Trincão é um jogador de enormíssima qualidade e acho mesmo que ele não vai permanecer muito tempo na nossa liga, visto que acho que ele vai fazer grandes exibições do Sporting e daqui a uns tempos vai sair por muitos milhões. Isto dá, se não tiver alusões ou qualquer outro tipo de impedimento. Bem, agora sobre Ricardo Horta para o Benfica. Esta é uma novela que já se tem vindo a prolongar por demasiado tempo, muito devido às exigências do presidente do Braga, António Salvador. O jogador de 27 anos já demonstrou o interesse em regressar ao clube de formação, o Benfica. Porém, os barcareses estão a pedir 20 milhões de euros. Isto são valores considerados demasiado elevados pelos responsáveis do Benfica. É neste momento muito incerto o futuro de Ricardo Horta, visto que este negócio já se prolonga durante muitas e muitas semanas, mas temos de aguardar pelos próximos dias para ver no que é que dá esta história. Mas o que é certo é que, se se vier a confirmar, seria sempre uma grande contratação para o Benfica e iria comulatar, então, esta vaga para a posição de vez que o Benfica tem neste momento. Chegou o momento que tu estavas à espera desde o início do vídeo. Cristiano Ronaldo pode ingressar no Chelsea na próxima temporada. Já há cerca de uma semana que a especulação acerca da saída de Ronaldo do United tem vindo a aumentar. Isto devido ao facto de ele estar constantemente a faltar aos treinos, mas também por não ter acompanhado os restantes companheiros para o estágio da equipa na Tailândia. O Chelsea é dos poucos clubes do mundo atualmente que tem orçamento suficiente para pagar o elevado salário que Cristiano Ronaldo oferta. No entanto, esta transferência só pode ser concretizada no caso do atual treinador dos Blues, Thomas Tuchel, aceitar a chegada de Cristiano Ronaldo. Como é que se não aceita as ex-buco, não é, Tuchel? Eu penso que o Chelsea possa ser uma boa opção para o Cristiano prosseguir a sua brilhante carreira, não só pelo facto de permitir permanecer com o mesmo ordenado, mas sobretudo por ele ter a hipótese de continuar a jogar as Champions, competição essa em que já leva mais 100 golos e é naturalmente o melhor marcador. O facto deste clube ser um rival do United pode ser algo que não seja do agrado CR7, mas creio que se ele conseguir pôr essa contrariedade de lado, esta pode ser mesmo a melhor opção que ele tem no momento. E assim pessoal, chega ao fim mais um grande vídeo de transferências no canal. Estes são vídeos não muito longos também porque não vos quero amassar, é só mesmo para vos dar conta dos principais rumores atualmente e para saberem um bocadinho dos contornos dos negócios e também, claro, a minha opinião acerca dos mesmos. Deixem aí já nos comentários qual é que é o rumor que acham mais provável de acontecer, tirando o do trincão que neste momento já deve ser mesmo oficial, né? Já sabes o que é que tens a fazer, deixa então o teu like no vídeo, subscreve o canal, ativa as notificações, vamos lá continuar a fazer crescer este grande projeto. E pronto, maltinha, fiquem bem e até ao próximo vídeo. Eu tenho outros comigo, Cristiano é o quê? The best, hey, hey, forever, oh, 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 oh. Ainda, obrigado. Obrigado.